De 4 em 4 anos, temos novas propostas para novas mudanças. E como sempre, acreditamos, vocês estão se sentindo bem essa noite? Vocês estão se sentindo bem essa noite? Querem se sentir melhor? A mudança começa aqui agora com vocês. E nesse momento queremos parar, respirar e reconstruir. Eu quero todos vocês comigo. O nome dessa música é Termine. E é só conflícios, rosto suado e buscanejadas. Aguento pela vida, morro pra ter a paz. Aonde está o meu valor e não importa a sua voz, seu carinho. Já sou engraçado, o destino sempre existiu. Cegas as pessoas, surdas essas outras. O que é meu valor e não importa a sua voz. Respira para continuar. Pense e faça. Torre a história, menos místico. Mais tranquilo. Respira para continuar. Pense e faça. Torre a história, menos místico. Torre a história, menos místico. Mais tranquilo. Saca só. Eu posso viver em sacrifício. Rosto suado e mãos calejadas. Aguento pela vida, morro pra ter a paz. Onde estão o meu valor? Meu caminho já foi traçado O destino sempre existiu Certo que essas pessoas Surgras essas outras O que é meu vai acabar com você Respira, respira Continua, pense e faça Torne a história o menos triste O mais tranquilo Respira, respira Ele vai dar contigo Pensa e faça Torne a história o menos triste O mais tranquilo Respira, respira Ele vai dar contigo Pensa e faça Torne a história o menos triste O mais tranquilo Eu me lembro Para continuar Pensa e faça Torne a história o menos triste Pensa e faça 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 Pensa e faça